Olá! Se tu entrou nesse vídeo e tu quer saber mais sobre o Gobraim, será que funciona? Pessoal, eu vou te falar tudinho sobre o Gobraim, esse produto que está tão em alta, te dizer pra ele que serve, porque funciona e se vai funcionar pra você ou não, ou tu vai botar o teu dinheiro fora, tá? Eu tenho dois avistas importantes pra te dar. Então, o primeiro deles é que o Gobraim, devido ao sucesso, tem aí cópias no mercado e tome muito cuidado, que além das cópias, eles podem clonar os teus dados. O site oficial do Gobraim é esse que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas o que é o Gobraim? Tu está com falta de memória? Tu está sem ânimo com os teus trabalhos? Sem ânimo com o teu dia a dia? Não sei no que que tu trabalha, né? Tu começou a perceber que tu perdeu o foco? A tua produtividade está caindo, cada vez caindo mais? Sim, pessoal. O Gobraim foi criado pra esse tipo de pessoa. Ele vai aumentar a tua produtividade, vai aumentar, te ajudar a memória, também como preventivo. Ele é um suplemento natural. Inclusive, quem assina embaixo o Gobraim é o Dr. Baracate. Aqui na página de venda tem um vídeo dele explicando e é um doutor aí renomado e muito confiado. O Gobraim vai te ajudar com essa resiliência mental, vai te ajudar em várias fontes e tu vai ficar muito satisfeito. Do que é composto o Gobraim? Primeiro que ele é 100% liberado pela Anvisa, não vai te dar efeito colateral nenhum. Ele é um suplemento que vai te tratar de dentro pra fora. E qual é a composição? Uma delas é o Guaraná, que é isso que vai te ajudar a ter aquele ânimo. Tem vitamina B12, B6, B1. Então, tem uma série de vitaminas que também a gente vai perdendo com o tempo essas vitaminas. E tu vai colocar de volta no teu organismo que isso sim vai dando até demência com a falta dessas vitaminas. Possui coenzima Q10, paulina, cafeína, como eu disse. Então, é um conjunto de ingredientes que faz o Gobraim ter esse sucesso que ele está tendo. Então, como eu disse, tome cuidado. Só que o outro alerta que eu gostaria de te passar é que se tu adquirir o Gobraim e não fizer o uso dele corretamente, como diz aqui na página do fabricante, a oficial, tu não vai colher os frutos e ter o resultado que ele promete. Tem que ser esse do site oficial e fazer o uso dele corretamente. Por que eu digo isso? Eu indiquei pra uma pessoa conhecida, ela adquiriu, né? E não fez o uso corretamente do produto. Ali uns tempos veio me dizer que não fazia efeito. E aí eu fui ver, tava lá, tomava um dia, dois, não. Não, pessoal. Ele é um suplemento que vai te tratar de dentro pra fora. Nas primeiras semanas, primeiros dias, já vai notando a diferença. Mas ele tem que ser utilizado por, no mínimo, três meses. E depois eu sei que tu vai continuar, que tu só vai ver a melhora. Cada vez que o tempo vai passando, vai molhando mais. Depende como tá o teu organismo, a falta dessas vitaminas, certo? Então o site oficial do Gobraim tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Eu te desejo boa sorte. Até o próximo vídeo.